Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que flexibiliza o ano letivo. A carga horária será compensada em 2021. Microempresas terão mais três meses para contratar crédito do Pronamp. E veja também, agricultores familiares do Nordeste vão receber assistência técnica mesmo durante a pandemia. As orientações serão por mensagens de celular. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que flexibiliza o ano letivo durante a pandemia. As escolas poderão compensar no ano que vem a carga horária que não foi cumprida. Vamos saber os detalhes então com a repórter Selma Dias. Oi, Selma, bom dia! Oi, Renata, bom dia para você também e a todos. Olha, esse projeto foi sancionado ontem à noite ainda na base aérea, quando o presidente Jair Bolsonaro chegou aqui em Brasília com seis vetos em relação ao texto aprovado lá no Congresso. É um texto que já está valendo desde abril e que flexibiliza a lei de diretrizes e bases da educação brasileira para desobrigar escolas de educação básica, também dos ensinos fundamental e médio e as universidades do cumprimento dos 200 dias letivos. Essa proposta também permite a conclusão antecipada de cursos específicos na área de saúde, desde que respeitados alguns requisitos legais. Também ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória editada em abril, que confirma os repasses de até 16 bilhões de reais para estados e municípios para compensar ali aquelas perdas de arrecadação provocadas pela pandemia. Mais da metade desses recursos já foram encaminhados aos governos locais e até novembro a previsão é que sejam feitos novos repasses, Renatas, com um limite de até 2 bilhões de reais por mês. É isso, eu volto com você. Perfeito, Selma. Obrigada pelas suas informações. E hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para um café da manhã no Palácio da Alvorada. Daqui a pouco, no Palácio do Planalto, o presidente participa da apresentação de cartas credenciais dos novos embaixadores e, no final da tarde, sanciona medidas provisórias que facilitam o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas nesse momento de pandemia. E olha, quem tem mais informações ao vivo sobre esse apoio às empresas é Igor Santos, direto do Rio de Janeiro. Oi, Igor. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom, essas medidas provisórias vêm para reforçar a ação do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nesse contexto atual de grandes impactos econômicos causados pela pandemia. Com a autorização do Congresso Nacional para que a União promova o aporte adicional de 12 bilhões de reais do Fundo de Garantia de Operações, o governo entendeu que seria importante para essas empresas terem um pouco mais de tempo para formalizarem operações de crédito no âmbito do programa, já que a demanda ainda é grande. O prazo anterior se encerrava justamente hoje, mas com a edição das MPs 944 e 975, os pequenos e médios negócios terão mais três meses, ou seja, até o dia 19 de novembro, para fazer essa formalização e sobreviver no mercado nesse momento delicado para a economia. Renata. Obrigado, Igor. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. E olha, nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a Estação Radar da Força Aérea Brasileira. O equipamento vai melhorar a segurança no espaço aéreo e também contribuir para o combate ao tráfico de armas e drogas. O comando para o início das operações da Estação Radar de Corumbá foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro. O radar de última geração fabricado no Brasil vai monitorar a entrada irregular de aeronaves no país. A principal preocupação do governo federal é o tráfico de drogas e de armas. O que estamos inaugurando aqui ajudará e muito a nossa PF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, em especial, tráfico de drogas e armas ilegais. E vale a pena lembrar, não por coincidência, de maio para cá, não só a PF, bem como a PRF vem batendo recordes de apreensão de drogas e armamento pelo Brasil. Para manter esse padrão operacional, o comando da aeronáutica demanda a incessante busca pela otimização dos recursos e soluções inovadoras. O radar passa a localização exata da aeronave detectada e tem um sistema para impedir qualquer tentativa de ataque por interferência eletrônica. A aeronave interceptada pelo radar é forçada a pousar e, em seguida, a Polícia Federal prende os criminosos e apreende a carga que levavam. A localização é estratégica, já que o município de Corumbá faz fronteira com a Bolívia e fica perto da fronteira com o Paraguai. E também em Mato Grosso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, viu de perto o alcance das queimadas na região. Desde o final de julho, o governo federal realiza a Operação Pantanal para combater os focos de incêndio na maior planície alagada do mundo. Mais de 400 profissionais, entre bombeiros, militares e brigadistas, trabalham para conter as queimadas. O sobrevoo realizado na manhã desta terça-feira na região de Poconé, no Mato Grosso, foi para verificar o alcance do fogo e a situação das áreas queimadas no Estado. Devido à seca e ao calor, o Pantanal, maior planície alagada do mundo, tem sofrido com focos de incêndio. No fim de julho, o governo deu início à Operação Pantanal para diminuir os estragos do fogo. Após ver a situação de perto, o ministro Ricardo Salles pediu a ajuda de proprietários de aeronaves agrícolas no combate aos focos de incêndio e falou da importância do manejo do fogo, que é retirar o material orgânico que fica nos locais das queimadas para que o fogo não se alastre ainda mais. Salles falou também que foi autorizado o uso dos retardantes, também conhecidos como bloqueadores de fogo, no combate às queimadas do Pantanal. Quando há emprego deste produto, dos retardantes, dos bloqueadores de fogo, a eficácia das aeronaves no combate às queimadas é muito superior do que apenas e tão somente o uso da água. Então, tanto para as aeronaves de aviação agrícola, quanto para as aeronaves oficiais, ficará autorizado a utilização, conforme as regras, conforme a orientação de secretaria estadual, enfim, conforme o governo federal. A operação Covid-19 do Ministério da Defesa completa cinco meses de trabalho. Além das desinfecções de locais públicos, atendimento de saúde à população indígena e transporte de equipamentos e remédios, os militares também entregam alimentos. mesmo sem aula, as escolas públicas estão recebendo recursos da merenda e fazem cidades e fazem as compras das cestas básicas. Nesta semana, os militares distribuíram kits de mantimentos no interior de São Paulo. A Operação Covid-19 das Forças Armadas distribui medicamentos e cestas básicas por todo o país. Os militares também ajudam na entrega de kits de alimentação a famílias de alunos da rede pública de ensino. Crianças que deixaram de receber a merenda com o fechamento das escolas. A aviação do Exército sente-se honrada em apoiar nesse tipo de missão, a missão de apoio à população nesse momento de pandemia que o mundo vivencia. Maria Regina foi selecionada para ganhar o kit de alimentação e se sentiu acolhida nesse momento de pandemia. Nós estamos muito felizes que estamos sendo amparados pela nossa escola porque tenho filhos e netos matriculados na Escola Emílio Simonetti onde eu posso estar contando com o apoio. A quinta parcela do auxílio emergencial começou a ser paga nesta semana. Hoje, 1 milhão e 900 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família recebem o benefício de 600 reais em dinheiro. Nesta terça-feira, dia 18, foi iniciado o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial com saque em dinheiro para os beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 1. Foram 1 milhão e 900 mil pagamentos. Na quarta-feira, o mesmo número de pessoas, desta vez com o NIS Final 2, vão poder sacar o dinheiro. Também nesta quarta-feira, 3 milhões e 900 mil beneficiários nascidos em outubro recebem o crédito pela poupança social digital. No total, entre os pagamentos do auxílio emergencial de 600 reais, do saque emergencial do FGTS e do programa BEM de Preservação do Emprego e da Renda, foram mais de 121 milhões de pessoas beneficiadas. Segundo a Caixa Econômica Federal, 8 em cada 10 brasileiros estão aptos a receber algum tipo de auxílio do governo federal durante a pandemia do coronavírus. As agências da Caixa têm novo horário de funcionamento, das 8 da manhã a 1 da tarde para atender serviços essenciais. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, não é preciso madrugar nas filas, todos vão ser atendidos. Nós fizemos uma revisão interna e decidimos manter o horário de abertura às 8 horas da manhã. E por quê? Porque a grande maioria dos nossos clientes chega mais cedo. E antecipar o fechamento das 2 da tarde para 1 da tarde. E toda pessoa que chegar, que estiver na fila até 1 hora da tarde, será atendida. E a Caixa voltou a pagar o auxílio emergencial para quem teve o benefício suspenso para análise. São mais de 1 milhão de brasileiros que tiveram o cadastro reavaliado e voltaram a receber neste mês. Breno Costa, motorista de aplicativo, é uma das pessoas que tiveram o pagamento suspenso para análise. O motivo que constava lá no data breve era que eu era funcionário público aposentado ligado às Forças Armadas. Mas, graças a Deus, ele foi aprovado e em seguida o dinheiro já estava na conta. Quem nasceu em junho já recebeu a segunda parcela. O pagamento para esse grupo também será de acordo com a data de nascimento, conforme o calendário do Ministério da Cidadania. Agricultores familiares do Nordeste vão receber assistência técnica mesmo durante a pandemia. Uma parceria do governo brasileiro com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura vai permitir a oferta de serviços de consultoria agrícola por mensagens de celular. A tecnologia já foi testada em oito países e deve começar a funcionar ainda neste ano aqui no Brasil. A ideia é que o agricultor familiar receba informações por meio de mensagens de celular duas vezes por semana. Com linguagem simples, ele terá acesso a dados meteorológicos, técnicas de plantio, manejo das culturas, informações sanitárias e do rendimento das colheitas. Eu gostaria de anunciar neste momento que tomamos a decisão de converter ao Brasil o primeiro país da América Latina a implementar o modelo de trabalho do PAD, Agricultura de Precisão para o Desenvolvimento, já desenvolvido na Ásia e África e juntamente com o IICA implementarmos o projeto piloto no Nordeste brasileiro. e atuaremos em várias cadeias produtivas como a ovinocultura, caprinocultura e com certeza atingiremos 100 mil agricultores nesta fase piloto do PAD e com o sucesso que teremos queremos chegar a mais de um milhão de agricultores atendidos nesta região do nosso país. Em um prazo de dois anos a assistência técnica e extensão rural deve chegar a cerca de 200 mil pequenos agricultores do Nordeste via mensagens de telefonia fixa e celular inclusive utilizando a tecnologia 2G disponível em áreas remotas. o Brasil em dia termina aqui você pode nos acompanhar também pelas redes sociais uma ótima quarta-feira para você nos vemos amanhã até lá e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti